O 21º Batalhão de Polícia Militar do Sudoeste do Paraná é dividido em três companhias, que atende todos os municípios da região. Nesses vários municípios, além do trabalho de rotina, muitas vezes os policiais protagonizam cenas inusitadas, salvam vidas e recebem o reconhecimento. Então, esse ano, no aniversário dos 162 anos da instituição, a Polícia Militar está procurando valorizar o nosso principal capital que a gente tem, que é o nosso material humano, que é o nosso efetivo, que é o trabalho do policial, que desempenha o serviço operacional lá onde ele acontece. Então, hoje, nesse quartel de Francisco Beltrão, teremos uma solidariedade militar em comemoração ao aniversário da instituição e também teremos uma homenagem aos policiais que atenderam algumas ocorrências nos quais se destacaram. Justamente, os destaques são por salvar vidas, por salvar crianças e por atender pessoas da nossa comunidade. Então, para nós, é um dia de festa, é um dia de alegria, é um dia de felicidade e trazer a comunidade beltrônense para participar conosco dessa comemoração do nosso aniversário de 162 anos. Segundo o Major Edson, além de contratar, a Polícia Militar tem capacitado os novos recrutas para que estes sejam bons profissionais e atendam toda a demanda dos municípios. Ele também destacou que o 21º Batalhão está bem estruturado no que diz respeito a viaturas e ao material humano. Creio que num período aí, no máximo de 30 dias, vão estar empregados aí na função ainda de estagiário, mas desempenhando perfeitamente as funções de policial militar, quer em atuações em rádio patrulha, quer em orientações de trânsito, dentre inúmeros serviços que a gente presta para a comunidade. O Major concluiu dizendo que com a chegada dos novos policiais, a população poderá sentir-se ainda mais segura por ter um serviço profissional e de qualidade. É uma renovação para a nossa instituição e isso seguramente para a comunidade, para a população paranaense, vai dar uma qualidade a mais no serviço que a gente já presta. Salve, salve, belícia querida, nas cidades, nas matas e estradas, mas que a negra, presença da guerra, a unidade da pátria ofender, nessa parte a concluímos. Amante, PNP, urra, urra, urra.